Fala, galera! Go Deb! Começando hoje com um vídeo que alimenta nossas barrigas e nutre nossa alma. Sou poeta hoje, só que não. Galera, é isso aí. Aciona o sininho, dá like, faz aquela coisa sobre o YouTube, entendeu? Porque eu começo o vídeo tão empolgada que eu não quero ficar falando as coisas. Então, vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Façam, deixam comentário, beijinho. E aciona o sino que isso é a coisa mais importante desse YouTube agora. Então, eu tô aqui caruda mesmo pedindo, por favor, implorando para que vocês recebam as notificações de vídeo novo. Bora pra receita. Quem me acompanha lá nas outras redes sociais sabe que, recentemente, eu estive numa festa gastronômica e também com uma causa solidária, né? Que foi a Festa das Nações, lá em Piracicaba, 35ª edição. E eu fui a convite do Consulado-Geral da República da Coreia do Sul, em São Paulo. Pois é, eles me convidaram para experimentar as delícias coreanas, todos os pratos exóticos, aquela coisa toda. E eu adorei. Naquela ocasião, né? Enfim, eu experimentei vários pratos. E experimentei um que se chama Mandu. É parecido com o gyoza, sabe, japonês? É bem parecido. Lá eles me explicaram que pode ser cozido ou frito. O gyoza geralmente é frito. Eu vou fazer aqui estilo deve de ser. Porque eu gosto de ensinar para vocês as coisas já um pouquinho adaptadas, né? Porque a gente também tem aquela coisa do paladar, que é um pouco diferente. Então, eles gostam de muito tempero, muito apimentado. A gente já gosta de uma coisa mais equilibrada. Então, o estilo deve vai agradar vocês. E outra receita também que eu comi lá, que foi uma das minhas favoritas, que eu tenho certeza que vocês também vão gostar, é o bulgogi. Sei lá se eu tô falando direitinho, gente. Eu treinei, eles me ensinaram, mas eu tô pensando. Que é o quê? É um macarrãozinho de batata doce. Este aqui, que tenho aqui. É uma coisa coreana, né? Pra quem mora aqui em São Paulo, é fácil de achar na Liberdade, em qualquer lugar lá. Ou no Bom Retiro também, ali no centro, tem muita coisa coreana que você acha fácil. Quem mora em outros estados, talvez em alguma lojinha especializada. Mas enfim, o que é essa receita de bulgogi? Na verdade, o bulgogi é o churrasco coreano. Então, eu vou ensinar vocês aqui a marinar e tal, a carne e tudo mais. Porém, é feito com esse macarrãozinho de batata doce. Gente, é uma delícia. Delícia. Então, eu quero partir logo aqui pra receita, porque eu tô animada, tô empolgada e quero ensinar esse negócio logo pra vocês. Bora começar. O que a gente vai fazer? A gente tem que marinar a carne. Tanto a que a gente vai usar com o macarrãozinho, que é o bulgogi, tanto o recheio do mandu, que é o pastelzinho coreano. A marinada é bem parecida dos dois. Vou usar já logo os dois boos, porque aí a gente vai fazendo as duas meio que mais ou menos juntas, porque é mais ou menos o mesmo tempero. Aqui, eu tô usando filé mignon porque eu tinha aqui em casa, né? A peça, tá? Um pedaço. Então, eu vou usar. Mas você pode usar contra filé, pode usar o catra, qualquer carne que você consiga cortar assim, igual um tipo pra fazer estrobaró. E aí, uma tá assim, que é a que a gente vai comer com o macarrãozinho. E a outra tá moída. Eu moí ela no meu triturador mesmo, no meu mixer. O que mais que vai aqui? Alho. Um pouquinho nessa. Um pouquinho nessa. Cebola. Cebola eu cortei assim, tipo em... Tipo pétalas na marinada do mandu. Eu não vou colocar cebola. Pimentões nessa carne que tá em tiras. Vou botar um pouquinho do vermelho. Eu não tô lembrada se eles usam só o vermelho, só o verde, só o amarelo. Mas eu vou usar um pouquinho de cada. O pimentão, gente, o que dá aquela indigestão é aquela parte branca dentro. Então, quando vocês forem cortar o pimentão, tira aquilo, tá? Nesse outro aqui, que tem o alho e a carne moída, vou botar nirá, que é o alho japonês. Isso pra marinada, tá? Talvez o outro coloque o nirá só pra finalizar. Vai também cenoura. Ó, cenoura tá em tiras. Ai, Debi, é muito difícil cortar assim. Precisa daquele descascador que faz macarrãozinho? Não, eu até tenho, mas eu usei o descascador mesmo de batata. Esse descascador aqui, ó. Você vai fazendo ele assim na cenoura, já vai saindo em tira. Então, cenourinha, dá uma mexida aqui. Já vem aquela cor toda, né? Por enquanto, não temos nenhum ingrediente exótico, né? Vocês estão vendo que é mais a questão do paladar na hora que a gente combinar aqui os temperinhos aqui. Vai remeter aí, vocês estão na Coreia do Sul, né? Enfim, temos aqui os dois. E a gente precisa inserir as coisas na marinada. O que a gente vai colocar? Um pouco de shoyu nas duas. Óleo de gergelim. Uma açuquinha mais cavo. E eu vou usar também aqui molho de peixe. A gente vai colocar aqui um pouco, uns dois. Sal. Só o cheiro já tá me lembrando tudo o que eu comi lá naquele lugar, gente. Naquela festa maravilhosa no restaurante da Coreia do Sul. Que delícia! Que comida gostosa, feita com carinho, sabe? Agora a gente mistura bem aqui. Bom, é isso aqui. Mexemos bem. Nesse aqui, que vai dentro do mandu, eu vou ainda colocar shimeji bem picadinho. Mas eu vou fazer isso depois, quando eu for grelhar essa carne, cozinhar essa carne. Tá? Porque isso aqui vai marinar agora as duas. Não precisa marinar, gente, por várias horas. 25 minutos, meia hora, já vai incorporar bem o sabor. Então vocês coloquem o papel filme aqui e levam pra geladeira. Enquanto a carne tá marinando, tanto a do recheio do mandu, quanto a do burdungui, a gente vai fazer o quê? Coloquei duas panelas com água pra cozinhar. Pra cozinhar não, né? Pra esquentar. Uma, que a gente vai cozinhar uma carne de batata doce. E a outra, pra quando a gente for cozinhar o mandu. Porém, depois eu vou finalizar o mandu na frigideira. Então eu vou fazer o meu tipo aqui, né? O que que acontece? O mandu, gente, a massa é bem simples de fazer. Eu dei uma pesquisada na internet e tal. Vai só farinha e água, bem molezinha. Mas ela vai ficar assim. Só que bebe muito esperta. Comprou pronta. Gente, comprei pronta. Por que eu falei assim? Vou ensinar dois pratos legais pra galera, sabe? Então vamos facilitar pra todo mundo, né? Vou ensinar eles a fazer massa. Por mais que sejam apenas com dois ingredientes, farinha e água, que é moleza, aqui a gente facilita. Então, ó, essa é a massa, já vem perfeitinha. A gente vai só rechear e depois cozinhar. Eu vou secar o shimeji, que vai dentro do recheio do mandu. Então ele tá aqui, ó, inteirinho. E eu vou picá-lo e depois passar na frigideira. Não é picadinho e tal. Pode ser uma coisa assim, não muito uniforme. Eu vi que eles colocam também carne de porco, legumes. Eu gosto da gastronomia porque a gente pode criar, né? E nada impede também da gente pegar uma referência de um outro país e tudo mais. Incrementar com o nosso pacto sexual, né? Então é isso. O shimeji tá aqui. Vou colocar um pouco de manteiga aqui nessa frigideira. E vamos deixar ele soltar aqui um pouco de água. Eu gosto de deixar ele, vocês sabem, né? Daquele jeito meio suculento. Então o shimeji já está no jeito que eu gosto. Vou reservar ele aqui. Depois eu vou misturar ele no recheio. Eu vou usar essa mesma frigideira pra selar a carne que vai ser o recheio do mandu. Eis aqui nossas carnes. Ó, pelo que eu tô entendida aí da cultura coreana, o bulgogi, ele tradicionalmente é servido na mesa e grelhado na hora, assim, na chapa, né? Então ele já vai marinado e a galera vai comendo. Ó, já liguei a frigideira, que ela mesmo já adorou o shimeji. E vou botar a carne toda aqui com a marinada. Agora que a carne já deu uma boa selada, eu vou colocar o shimeji. E o cheiro já vai ficando maravilhoso, né? Ó, a água já tá servendo bem. Já vou começar a cozinhar o macarrão. Experimentar aqui pra ver se tá bom de sal. Esse precisa ajustar alguma coisa, né? Eu já comeria assim mesmo. Tá ótimo. Eu vou desligar e vou transferir pra um outro bolzinho pra esfriar. Porque na hora que a gente for fazer, né, de fato, o mandu e rechear, eu não quero que ele fique molhado e soltando o suco. Então a gente precisa deixar isso aqui esfriar um pouco. Bom, a água tá bem quente. Quando ela ferver bem, eu vou colocar o macarrão de batata doce, ele demora uns 5, 6 minutos. Vou escorrer e jogar água fria. Tem que fazer isso nessa massa. E aqui, eu vou começar a fazer o nosso burdogi, né? Nosso churrasco coreano. Então, vai tudo pra frigideira. Vocês vão sentir o aroma disso aqui? O óleo de gergelim, o molho de peixe. Aliás, vou colocar mais um pouquinho de molho de peixe. E óleo de gergelim. Também vai aqui, cebolinha. Ó, nossa água tá fervendo. Já vou colocar aqui o macarrão. Olha como ele é. Tem uma cor, assim, meio cinza. Ó, rapidinho ele já desce. Aqui a gente fica mexendo mais ou menos até a carne cozinhar bem. Você experimenta. E os legumes darem uma reduzida. O pimentão... Reduzida não, mas não ficar daquele jeito normal, né? Dá uma cozinhada mesmo. Com um pouquinho mole, a cebola começou a ficar transparente, já tá beleza. Ó, galera, esse é o resultado da massa. Ela cozinhou e aí eu escorri a água quente e liguei a água fria. Passei bem nela. E vocês podem perceber que é uma massa diferente, essa massa de batata doce. Parece meio elástica, ó. E aí ela fica nessa textura. Então, vou voltar ela aqui pra panela. Tá desligada. E eu vou cortar essa massa, assim, ó. Bom, galera, não deu muito certo cortar ali na panela. Eu botei aqui na tábua e, ó. É isso. Agora a gente volta isso aqui pra panela. E finaliza. Agora a gente mantém isso aqui tampado. Pra começar o mandu, a gente vai pegar os disquinhos, uma colherzinha de sopa. A gente coloca bem no centro, no cheio. E vamos começar a fechar os mandus. O jeito mais fácil que eu achei é fechar tipo um pastel. A gente vai tomar uma aguinha aqui na borda. E fecha tipo um pastelzinho. E a gente vai fazer dobras aqui. Ai, que lindinhos. Aí que você vai fazer isso aqui em todo, gente. Com pastelzão no meio. Tá com pressa, mas quer fazer uma coisa gostosa. Agora, vamos finalizar os nossos fratos. Então eu vou colocar os mandus aqui dentro. E aí, assim que eles subirem, a gente já tira e coloca aqui na frigideira quente pra dar uma grelhadinha nele. E aqui a massa, a gente coloca um pouco dela na carne. Volta ela aqui. Vou adicionar também um pouquinho de broto de feijão. E a gente mexe bem. Galera, os mandus já estão prontos. Já cozinharam. E agora, tô colocando aqui na frigideira. Pra finalizar, já tem um ali. E é isso. Terminar aqui. Deixar eles douradinhos embaixo. Vem pra tá. Ai, ai. Sempre falo, né, que essa é de fato a melhor parte. Por mais que a gente vá experimentando ao longo do processo, nada melhor do que comer tudo pronto, né não? Vocês vão ver aí nas imagens. Eu finalizei com um pouquinho de gergelim em cima. Forrado. Olha, eu queria continuar muito comendo. Eu tenho, né, pra provar, pra falar pra vocês que tá bom. Receita, vocês já sabem, né? Vai tá aqui embaixo, na descrição, o link pro meu site. Já dizia minha mãe. E eu vou deixar também, além de todos os ingredientes pra preparar essa receita, esse molhinho aqui que eu fiz, que é bem simples. Choy, vinagre, gergelim torrado e um pouquinho de açúcar mascavo. Só vou parar de comer por um motivo. Pra encerrar esse vídeo, deixar vocês com água na boca, porque ainda tem isso tudo aqui pra comer até o meu dia acabar. E você, pega a receita, faz em casa, me marca lá no Insta, me manda comentário aqui se gostou, se tiver alguma dúvida também. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí